Se você tá vendo o título do vídeo, com certeza você tá falando Meu Deus, essa garota é maluca, quem precisa de terapia é ela Acontece que o título desse vídeo é cientificamente comprovado e estudado Rejeições amorosas sim viciam Por quê? Porque ela simplesmente ataca uma parte do nosso cérebro Que mexe diretamente com a nossa motivação Acontece que as pessoas se acostumam muito com determinados fatos Então, por exemplo, se ela tem um relacionamento muito problemático E ela começa um outro relacionamento Ou ela transforma esse relacionamento em ser muito problemático Ou ela só procura outro relacionamento problemático Você aí que acha que só se envolve com o louco, o louco Pois é, isso pode ter um pouco a ver É meio como se problema fosse o seu biotipo Não é certo falar isso Mas é que pra gente, quando a gente lida com um relacionamento que tem muito problema E a gente tá em um relacionamento novo que também é muito problemático A gente já fica Ah, tá, tipo, eu fui paciente com outro cara Eu quero que isso dê certo, sei lá o quê Então vamos resolver aquilo Na verdade, isso pode ser o índice de que você realmente esteja viciado Às vezes você nem precisa estar namorando essa nova pessoa Mas às vezes acontecem situações complicadas Por exemplo Eu já passei por uma fase, assim, complicada na minha vida Mas o que você precisa ser? Você precisa ser autocrítico Teve uma época, pra quem não sabe, que eu estudei psicologia E isso me ajudou muito em relação a fazer autoanálise Hoje em dia, quando eu tenho algum problema muito grave Eu consigo, ou menos, tento bastante centralizar esse meu problema E ser, tipo, sabe aquela sua amiga que fala assim Pô, amiga, você tava meio errada Eu consigo entender que eu tava errada Isso é muito bom, é muito bom você conseguir fazer uma autoanálise sua Quando você erra alguma coisa É muito mais fácil de você admitir os seus erros E isso trabalha muito com o nosso orgulho também Porque quando você admite que você tá errado Você tem que deixar o seu orgulho de lado O que entra, você ser autocrítico Então teve uma época na minha vida Que eu tive um relacionamento meio complicado E depois que terminou com esse relacionamento Eu vi que eu tava indo numa linha só de pessoas muito complicadas Ou pessoas muito improváveis Improváveis, eu quero dizer Não daria direito pra ter alguma coisa com essas pessoas E a questão é que eu consegui parar e pensar Falar assim, cara, não Chega de problema, sabe? Você não precisa disso Você não precisa continuar vivendo isso E dependendo da pessoa Ela às vezes pode até sentir falta disso Porque isso entra em outra pesquisa Que também é comprovada Que pessoas que tem muitos problemas familiares Ou na vida pessoal Quando elas entram em um relacionamento que é muito tranquilo Não é que elas dêem todo o relacionamento delas Mas elas acabam enjoando do relacionamento delas Acha que não tá tão legal Ah, porque tá tudo muito simples E não tem complicação Aí que começam as complicações Enfim, essa pessoa acaba sendo um pouco infeliz com ela mesma Eu acho que não é vergonha nenhuma você saber que você errou Ou muito menos que você tá viciada E teve um texto que eu li E o site se chama Psychology Today Ele era todo em inglês Quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição E que o texto era bem interessante Você precisa de rehab, terapia Para um coração partido E lá eles dizem que não Que isso é muito natural Só tem que tomar um pouco mais de cuidado Porque as pessoas mais aceituadas Ou elas podem ir para a depressão O stalk Apesar que nesse texto eles citam também Que é muito comum Principalmente os mais jovens Terem esse grande problema hoje em dia Porque as redes sociais Elas deixam a gente muito mais próximo Daquela pessoa que a gente se relacionava Então, por exemplo, o stalk Claro, quem fala que não stalkeia É mentira Mas o stalk fica muito mais recorrente E que para algumas pessoas Acabam se tornando obsessão E é isso que você tem que tomar cuidado E é isso que aí também entra a autocrítica De você saber Não, eu estou fora do controle Ou eu me ajeito Ou eu procuro ajuda Eu acho que não é vergonha alguma Procurar ajuda Tem tanta coisa na vida Seja por uma situação de um relacionamento Ou do seu emprego A vida não está fácil Enfim, que seja A gente tem que suportar Que às vezes uma coisinha só Desencadeia tudo Então eu acho que não tem problema algum Você admitir que você precisa de ajuda E a pior coisa das pessoas É achar que elas conseguem resolver tudo sozinhas Porque não, infelizmente Ou felizmente Não sei, a gente depende de pessoas E mesmo os nossos amigos Elas também mexem com a nossa motivação E é por isso que uma rejeição amorosa É muito importante você estar junto com os seus amigos Porque eles te conhecem E eles vão te motivar A fazer outras coisas Coisas que você nem lembrava Que você gostava, por exemplo Mas é isso Eu quero saber também de vocês O que vocês acham desse tema Se vocês acham que não é bem assim Do jeito que eu falei Se você leu o texto E clareou sua mente De alguma forma Ou se vocês já passaram Por alguma situação parecida Eu quero saber muito de vocês E claro Não deixe de se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como esse E também deixe lá se eu gostei Porque vocês sabem que é muito importante Acaba saindo nas redes sociais E também segue lá O Twitter E a fanpage Tá certo? Então gente Até o próximo vídeo Tchau